Olha, no mercado da bola, o Cícero trocou o Fluminense pelo São Paulo. No site oficial do São Paulo está estampada a contratação de Cícero. O jogador já atuou pelo Tricolor entre 2011 e 2012. Ele ajudou o São Paulo a conquistar o título da Copa Sul-Americana. Nessa temporada, defendeu o Fluminense. Com 1,80m de altura, o jogador é versátil. Meia de origem, Cícero atua na lateral e no ataque. Será apresentado oficialmente na equipe no início do ano. Irá para a disputa Florida Cup. No Carioca com o Flu, Cícero foi o principal artilheiro, com 16 gols marcados em 63 jogos. E a torcida do Fluminense está louca da vida porque o Fluminense ainda vai pagar 30% do salário. Mas sabia que essa negociação foi feita em função do anseio que o Fluminense tem, ou dos direitos do Fluminense em contratar o Barcos? É, né? É, porque mesmo pagando 30%... E hoje à tarde a notícia é que o Barcos pode ir para o Santos. É o dinheiro que eles vão limpar a folha com relação ao salário do Cícero e teria condições de contratar o Barcos. Agora vem essa situação. O Santos atravessa o negócio e de repente ele não vai ficar com nenhum dos dois jogadores. Pode não ficar com nenhum dos dois jogadores. Cícero é um baita jogador que eu jamais, sendo presidente de um clube, me disporia a ceder para qualquer time. Ele é o melhor jogador do Fluminense. E ainda vai ficar sem o Barcos. Ele joga de primeiro volante, segundo, terceiro jogador de meio de campo, lateral esquerdo, centro avante. Rapaz, esse jogador junto com o Scarpa lá, ele comanda o meu campo do Fluminense. Dá cada tapa na bola.